Sou cartas com contas que já passaram prazo E ainda não fiz as compras do mês e o puto não fizer outro ano O telefone é pra tocar, é a dívida de automóvel A sala tá vazia, já assistimos o pai do móvel Um pulo pra alimentar, outra barriga e já se mexe O surdo carro tá a chegar, esse mês nem paguei a creche Já cortei com café, vou lutar com os nantes Agarrar das jornais a me ter currículos em sala Estou pra voltar a ouvir que a vara já foi preenchida Para as mãos até bem sem pensar, vou ter uma vida Já poder emigrar, vou para a sua cola Vou flashar, entrar no banco e apontar-lhes uma pistola O nosso luxo já tá levado até o meu cinema Só vou por esse imenso, o nosso luxo é confedema E aquele que o rei se os trouxe todos na mema Pra carros na rua, procurem dar-te um esquema Já não dá pra acreditar Já não dá 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 Olha só Já não dá Agora eu vou gritar, mas já não dá, vocês vão gritar já não dá Aqui com o Zé Mário Branco em baixar Já não dá, já não dá, já não dá, já não dá Passa a escura e vai morrer, porque assim é que já não dá Já não dá, já não dá, já não dá, já não dá Já não dá, já não dá, já não dá, já não dá